Música A lei número 15.800 de 13 de setembro de 2019 de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo foi publicada no diário oficial desta segunda-feira dia 16 de setembro A lei obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou os responsáveis a apresentar no ato da matrícula em instituições de ensino público ou privado cadernetas de saúde das crianças contendo o registro das vacinas obrigatórias É um projeto que obriga por ocasião na matrícula, tanto em escola pública como privada dos pais terem que apresentar a caderneta de vacinação, é fundamental e na caderneta de vacinação a escola vai ter conhecimento se os pais, se o responsável estão agindo com a devida responsabilidade em relação àquele menor Em caso de descumprimento, o estabelecimento de ensino deverá comunicar formalmente a situação do menor ao conselho tutelar Não estando ou não sendo apresentado, o pai é comunicado que ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a caderneta de vacinação Se ele não apresentar, imediatamente a escola, a direção da escola encaminha ao conselho tutelar comunica ao conselho tutelar que aquela criança, que os pais responsáveis, que a pessoa responsável pelaquele menor não está atendendo o que dispõe a lei E a partir daí o conselho tutelar vai tomar as providências que a própria legislação, o estatuto da criança e do adolescente prevê Mas o que é mais importante é o seguinte, não vai ter prejuízo nenhum à criança